E serão ouvidas hoje e amanhã, em Cascavel, testemunhas de mais uma audiência do caso da agente penitenciária federal Miri Salmeida, executada quando chegava em casa em maio do ano passado. A morte da psicóloga da penitenciária de Catanduvas teria sido encomendada por uma facção criminosa. Rebeca Branco e Darlan Lima na tela do OBG. O forte esquema de segurança foi montado para preservar as 26 testemunhas que falaram na audiência. 21 compareceram ao Fórum da Justiça Federal, em Cascavel, e outras 5 falaram por videoconferência. Segundo a Polícia Federal, a morte da psicóloga da penitenciária federal de Catanduvas foi encomendada por uma perigosa facção criminosa que atua em todo o Brasil. Dos acusados de envolvimento no crime, dois morreram em confronto com a polícia, outros dois foram indiciados e cinco estão presos. Uma mulher, que está na cadeia pública de Corbelha, veio assistir presencialmente à audiência. Outros quatro acompanharam por videoconferência, pois estão detidos em penitenciárias da região norte do Paraná. Eles devem depor amanhã. No segundo dia de audiência, nove pessoas devem falar. O processo segue em sigilo. Melissa Almeida foi assassinada em maio do ano passado, quando chegava em casa. O marido dela também foi atingido pelos tiros, mas sobreviveu. O crime aconteceu em frente ao filho do casal, na época um bebê de 10 meses. O processo ainda deve ter outras três fases e os acusados podem ir à júri popular.